Inclusive estou aqui também a serviço do senhor, assim com certeza, porque se o senhor for no hospital hoje e precisar de uma cama e não ter, vai estar aqui ó, guardado, e o povo está sofrendo meu amigo, tem a sensibilidade, por que que aquele colchão está ali? Eu perguntei ao senhor, eu gosto de fiscalização, então deixa eu fiscalizar, vamos olhar aqui, onde é que tem maca, onde é que tem maca aqui, por que que eu vou esperar? Eu não posso fiscalizar? Meu amigo, por favor, não toque em mim, mais ar-condicionado aqui, frotinha, posto de saúde, não tem nem ventilador, e aqui tem vários ar-condicionados na caixa, certo? Vários ar-condicionados na caixa, senhor dá licença, por gentileza, por gentileza o senhor pode me dar licença, o senhor pediu permissão para entrar? Meu amigo, meu amigo, isso aqui pessoal, é suporte para a cama, o senhor pode deixar eu falar? O senhor vai me agredir? Não vou agredir, o senhor é que está aparentando que vai me agredir aqui, foi, eu não toquei no senhor nenhuma vez, o senhor está tocando em mim várias vezes aqui, povo deitado no chão, deitado em pedra, o povo não tendo ventilação, a população colocando aquele soro que precisa daquilo ali para sobreviver, amarrado em fio, e a situação é essa, minha gente, meu amigo, eu estou falando com as pessoas que estão me acompanhando, não é com o senhor. Deixa eu passar, meu amigo, chama a polícia, Romário, chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. Não tem medo de polícia não, nem do senhor. Não é para ter medo não, também não tem medo do senhor não. Aqui é ter que se cumprir a lei, tem que cumprir a lei, acondicionado, quanto isso, pôs saúde, fronte em Fortaleza, não tem ventilação. E olha só, está aqui, isso aqui é o almoxerifado da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fortaleza, e eu vou fiscalizar, independente desse cidadão, independente desse cidadão, respeite o meu trabalho, rapaz. Eu não sou moleque, respeite o meu trabalho, respeite o meu trabalho, respeite o meu trabalho, eu vou, dá licença, dá licença. Colchão, onde era para o cidadão estar deitado, quando está com dor, internado, era para o cidadão estar deitado aqui, minha gente. Poxa, eu falo isso revoltado, eu percorro os hospitais de Fortaleza, eu vejo a situação que está. Ele assistiu um cidadão chorando, com dor, deitado numa pedra, há 20 dias, um mês, internado, e vai dizer que eu não posso entrar aqui para fiscalizar, para ver isso daqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso aqui é revoltante, meu amigo, isso é revoltante. Não pode filmar aqui dentro, não pode filmar. Ele não vai parar de filmar. Sua coordenadora pode dar ordem para quem quer que seja, não vai parar, não vai parar. Mais colchão ali, mais colchão ali, compartilhem pessoal, compartilhem, para vocês verem o que está acontecendo aqui em Fortaleza, Ceará.